O Ásio e o Gabu dançam muito bem. Então, meus parabéns ao Roberto, ganhador de hoje do grande prêmio Rola e Rola o Miolo e Solta. E se você quiser ser um Rola e Rola, estamos aceitando candidatos, especialmente os mais bonitinhos. E quem é mais bonitinho que você, Tom McKay? Os candidatos têm que ter idade máxima de 13 anos e o tema é perguntas sobre dinossauros, é isso aí! E o que o grande ganhador vai levar pra casa? Um nem de um milhão! E não é só isso, levará também este tristerato com o de ouro maciço que não tem em loja nenhuma! Eu quero, eu quero ele! Vamos nessa! O time D vai vencer este show! Vamos! Isso parece que pode ser divertido. E eu vou conhecer o Tom McKay! Nada, Temon! O Espeito Taylor está aqui! Seus formulários de inscrição, já preenchi tudo! Então vamos entregar rápido! Quando esses garotos ganharem aquele milhão, poderiam remodelar todo o laboratório D! Olha só! Aqui diz que a inscrição tem que ser feita através do site D! Vamos fazer logon e nos inscrever! Vamos! Tanto! Hoje começamos o treino pesado! E vamos até o show! Vou socar meus conhecimentos sobre dinossauros em suas cabeças! É! Remodelação total! Banheiros da Vila! O dinossauro rei é o que você quer ser! Vem pra cá fazer a sua jogada! Rei dos dinossauros é o seu destino! Vem pra cá fazer a sua jogada! Com os cartões você vai controlar! Gigantes jurásticos vai comandar! Vem pra cá fazer a sua jogada! Reitos dinossauros é o seu destino! Vem pra cá fazer a sua jogada! Dinossauro rei! A parada final no show de compreensão! Versão brasileira sem pau! Epa! Eu estava quase lá! Vocês são lindos demais! Como esperam vencer se não conseguem nem apertar a campainha? Mas eu cheguei mais perto! Ah, está bem! Vamos tentar mais uma vez! O triceratopo é um herbívoro da família dos ceratopsídeos! Verdadeiro ou falsa? E a resposta é... Não tenho nem ideia! Você poderia pelo menos chutar! Teria 50% de chances! Que imbecis! Como podem querer se chamar de especialistas em dinossauros? Suas cabeças loucas não distinguem a causa de um dinossauro ou de um cão sabendo! Não teria apelo? Eu preciso daquele milhão para consertar equipamentos! E vocês, desbiolados, é melhor que vençam! E não me importam quanto mito ou trova-se ou roubem pra isso! Entenderam? Tem certeza que o helicóptero é seguro? O doutorzinho disse que nossos equipamentos precisam de consertos! A bateria está legal! A luz está piscando! O quê? É o nosso combustível! Deixa eu ser combustível! Sim! Mas ao menos a bateria funciona! É aqui onde tudo acontece! Crianças, prontos para ganhar o prêmio? Sim! Pode ir parando aí, amigo! Animais não entram no prédio! Mas não são animais! São nossos amigos, senhor! Não importa! Nem que fosse sua vovó Griselda! Regras são regras! Tudo bem! Você não devia falar de minha mãe desse jeito! Ai! Estamos aqui! Representamos a escola secundária Alfa Média no show de perguntas sobre dinossauros! Só temos 13 anos! Vocês? 13 anos? Aniversário é algo tarde! Não se preocupe, Gabu! É só esperar aqui, tá bom? E fiquem quietinhos, tá legal? Voltamos logo para ver vocês! Nossa! Que legal, gente! Um estúdio de verdade! É mais legal do que eu esperava! Lá está o Tomiquin! Tomiquin, eu sou a Zoe! Oh, ele é tão bonito! Mas que prazer é te conhecer, senhor Ken! Ah, não! Você não! Você se inscreveu para este show! Você não tem 13 anos! Ei, serigata! Você quer sair no braço comigo? Úrsula, é melhor se acalmar! Sim, é! Senão você vai ficar parecendo que já é adulta! Ah, sim! Acho que exagerei! Mas veja bem, na escola secundária do Pacífico Sul, quando você conhece alguém novo, você grita! Caramba, essa foi a desculpa mais boba que eu já ouvi! E as roupas mais ridículas que eu já vi! É, especialmente as da velha senhora! Tom, ouça me chamar de velha senhora! Eu sou da oitava sério! Uma linda doce! Eu tenho mulher de garota! Você está agindo como você mesmo de novo, vai arruinar o seu disfarce! Vocês são adultos! Deem um fora! Ninguém vai cair nesses disfarces ridículos! Não existe disfarce no mundo que faça você parecer ter 13 anos! Não temos culpa por ser como somos! Crianças, crianças, fiquem calmas! Não temos dúvidas que eles cresceram tanto graças ao ar quente do Pacífico Sul! Tom, Mickey, o show começa em 5 minutos! Já estou indo! Ai, cara! Ar quente? Pode mesmo fazer isso? O ar quente não funcionou comigo! Seus factifes podem até saber que somos, mas ninguém acreditar em vocês! Nós vamos ganhar esse show! Ah, é? Esqueçam, porque nós é que vamos! Senhor DeMille, eu trouxe as rochas para a cena da luta! Ótimo, vamos deixá-las no palco! Ei, esses aí parecem autênticos! Onde você os achou? Emissão daquele programa sobre a natureza do outro estúdio! Os caras disseram algo sobre eles serem de tempos pré-históricos! Então, senhor DeMille, onde querem esses dinossauros em miniatura? Devem ser cães que foram fantasiados como dinossauros bebês! Coloque-os numa gaiola! Certo! Este é o Rollin' Rollo, miolo e solta! O show onde você responde ou é devorado? Sou o Tommy Kaye, apresentando! E esta semana o tema do show é Perguntas sobre Dinossauros! E primeiramente temos o time D da cidade de Santa Câmara! É isso aí! Vamos vencer todos! É! E os desafiantes, o time da escola secundária Alpa Média da Ilha Escondida no Pacífico Sul! Somos tão inteligentes que não acreditarão que estamos no 8ª série, mas estamos! Sim! O vencedor vai levar para casa este triceratopo de ouro maciço! Isso sem falar no milhão de dólares! Primeira pergunta, por favor! Qual o nome do dinossauro do período Cretáceo que significa lagarto tirano? Dinanossauro! Correto! Até parece que você sabe o que está fazendo! Essa eu perdi! Desculpa! Agora, a segunda pergunta! Que dinossauro tem o nome traduzido para ladrão de ovos? Oviraptor! Correto! Oviraptor! Isso é com a gente? É o dinossauro Oviraptor! Não ouviu, Úrsula? Pedimos à plateia que, por favor, evite soprar as respostas! Eu sinto muito, saio sem querer! Pronto para o plano A? Deixa comigo! Este dinossauro encontrado na América do Norte... Sua resposta? Não! Eu não... não apertei nada! Fui sozinho! Ah, que pena! A questão completa é... Qual o dinossauro encontrado na América do Norte... Que tinha pesada armadura no corpo... Cujo nome traduzido era lagarto fundido? Sua resposta é... Anquilosauro! Está correto! Por que você fez isso? Já falei que não fui eu, tocou sozinho! Responde errado e é devorado! Mas ele poderá voltar depois de três rodadas! Agora, a próxima pergunta! Nuzi! Câmera! Ação! É a patética, Patrulha Dinos! Dessa vez eu acabo com vocês pra sempre! E como vai fazer isso? Com eles! Assim que eu vou soltar esses monstros ferozes, os farão em pedaços! Vai precisar mais do que isso! Então, que tal isso? É outro dinossauro! E o sinal está vindo... Daqui! Dinossauro Rei volta a cá! Vem pra cá! Dinossauro Rei está de volta! Corta! 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 Quem está na roupa do dinossauro, você não deve entrar até o segundo ato! Rende! Bom, senhora, a roupa está aqui, mas ainda não tem ninguém nela, não! Hã? E então... Ursula! Por que me incomoda em te dar um porta-alpha se você não sabe como usá-lo? Agora, acorde! Tem um dinossauro aí perto de você! Sim! Estou vendo agora! É melhor não me interesse! Eu estou aqui em dia de um controlador ao família remoto! Então, Ursula! Quero que você capture esse dinossauro e o traga aqui! Se não... Eu o levarei! E não se esqueça de ganhar um milhão de pratas! Bom tempo! Como se eu pudesse esquecer disso! Eddie, apareceu um dinossauro! Enquanto ao show! Fica aqui respondendo as perguntas enquanto eu e o Zander vamos pegar o dinossauro! O que faremos agora? O que faremos agora? Vamos largar o jogo! Todos não! Um fica aqui e continua o jogo! Os outros vão! Onde o quentrossauro foi escapar? Em um shopping! No centro de Detroit? Lamento! As duas estão erradas! O local certo é na Tanzânia! Eles erraram de propósito! Assim puderam sair! Zoe, você continua no jogo! Nós vamos atrás daquele dinossauro! Ei, espere! Por que eu tenho que ficar para trás? Isso não importa! Só ganha aquele triceratopo de ouro! E a próxima pergunta? Tempero de bolo de carne! Mas eu ainda nem li a pergunta! Vamos nos dividir! Tá legal! Se aquele dinossauro estiver aqui, não vai ser difícil de achar! Socorro! É um dinossauro! Sai do seu caminho! Ei, papuleiro Escarlate! Me dá um autógrafo! Ai, 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 ai! Nossa! Um, tá rápido! São o Gabou e o As! Não se preocupe, amigos! Eu vou tirar vocês daí! Vamos lá! Vamos atrás dele! Achei! Max! Rex! Um otaraptor! Eu sei! Ele deve ter aparecido no estúdio onde filmaram a patrulha Dino! É hora de vocês saberem a minha verdadeira identidade! Eu não sou o outro, senão o temido samurai da tatuagem azul! Eu sei o tesouro divino! Por favor, isso não! Então, minha tatuagem teve o efeito desejado! Vocês deviam temê-la! Pronto! E ação! Agora revelarei o ladrão! Outro dia, eu dormi no meu quintal, deitado numa grande pedra ao sol! O que você é? Um lagarto? Não! Se eu fosse um lagarto, comia a mosca que pousou na minha comida! Você cheira como um lagarto! E você soa como um... E eu nunca adotei antes, mas a sua pele parece ser de um lagarto! Hoje vou mostrar uma nova receita que quem gosta de carne vai adorar! Começamos com o Chucureto Pig e se faz... Agora, uma notícia extra! Um dinossauro vivo está atacando a emissora local de TV! E já que é aqui, trago mais informações assim que der, se eu não for devorada ainda! Espero que o controle Alpha chegue aqui antes que seja tarde! Tenho quase certeza que já caiu e se queimou, ou quem sabe está perdido! Não se esqueça, é uma invenção do Dr. Zip! Bom, parece que nos achou! Já percebi! Não estão de noção! E é um muta-haptor! Certo! Hora de sair daqui! Tô ouvindo uma batalha! Eu também, mas onde é o campo de batalha? Terminarei isso de um só golpe! E será Giroudino! O campo de batalha sumiu! A Gangue Alpha! Ativando o controle Alpha! Agora, uma vez no controle, podemos dirigir qualquer dinossauro à vontade! Enquanto vocês estão na captura, aqueles insuportáveis, garotos dinossauro também estão! Você conseguiu! Eu não acredito que a velha senhora pegou aquele dinossauro antes! É melhor não falar de mim usando palavras como essas, seus alíquos e juvenis! Que tal enfrentar este ao natural? Bola Alpha! Ativa! O que fizeram com esse dinossauro? Isso é um segredo da Gangue Alpha! Aí vai! Pronto, acabou! Ataque Dino! Vai, miserótopo! Fugir! Senhoras e senhores, chegamos ao ponto culminante! Quem der a resposta certa a esta pergunta vencerá o grande prêmio de hoje! Mas parece que perdemos alguns concorrentes! E a pergunta final é? Este dinossauro foi descoberto na América do Norte e recebeu o nome que significa ladrão de Uta! Sua resposta é? Responda corretamente, você será o vencedor! O tempo está correndo! O tempo está correndo! Ah, isso não estava no meu contrato! Puta, o Raptor é rápido demais! O que está acontecendo? Foi esse aí que o porta-dino captou? É esse mesmo! Puta, querido! Seja bom, dinossauro! Os estraçarem! O que está acontecendo? Parece que ela está controlando o Uta-Raptor com aquela bola! É melhor eu chamar o A. Ataque, Dino! Carnotauro, ataque! Vai precisar mais do que isso para se salvar! Bomba Tônica! Calma, pessoal! Eu tenho um cartão de mudança! Ciclone! 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 Funcionou! Agora ele está mais devagar! É com você, Max! Certo! Cadá, Elérgica! Como eles venceram o nosso Uta-Raptor? O Uta-Raptor está correto! Temos um vencedor! Meus parabéns ao time da escola secundária de Alphamete! Legal! Eu consegui os dois cartões de dinossauros! Aqueles pestes pegaram o nosso Uta-Raptor! Eles não pegam isso porque vencamos o jogo limpo! É justo! Veja sempre o lado bom! Eu não acredito! Dá uma olhada nele! Sou de um soro! Sou de verdade! Melhor levá-lo de volta, Max! Tem razão! Este foi nosso show, pessoal! Até a próxima semana com mais um Role em Role! O Role solta! Dinossauro Rei! Volta cá! Vem pra cá! Dinossauro Rei! Está em volta! Gangue Alpha Relatório! Então vocês venceram o show! Mas o mais importante é os cartões! Alguma coisa aconteceu, então! Mas nós ganhamos o dinheiro! O senhor deve se alegrar por isso! Eu ficarei contente quando se tiverem minhas mãos! Vamos! O que pode dar errado agora? Obrigado, Ed! Obrigado, Ed! Eu não acredito que estão chateados! Esqueceram que nós pegamos os cartões dos dinossauros? É, você tem razão! Mas eu queria tanto, tanto aquele triceratopo de ouro! E eu contava com aquele milhão de dólares! E aquele nome que não passa de um popão! Um dinossauro rei é o que você quer ser! Vem pra cá fazer a sua jogada! Rei dos dinossauros é o seu destino! Vem pra cá fazer a sua jogada! O passado está presente! É só isso que eu sei! Esses fósseis colossais! Só um deles vai ser rei! O rei dos dinossauros é o que você quer ser! Vem pra cá fazer a sua jogada!